Só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repel Deixa o porco que tô entendendo Mateus, sim, sou solteira Vou te seguir aqui Chão dona, bota, bota, botadinha, sariente Chão dona, bota, bota, botadinha, sariente O doido de ladinho botou atrás e na frente Que botada, botada, botada Que botada, bota, botadinha, sariente Chão dona, bota, bota, botadinha, sariente Obrigada, líder Boa noite, líder Boa noite Obrigada, líder Chegou, líder Obrigada Oi, Paula, sou do Rio Grande do Sul Boa noite, Evandro Tudo bem comigo? Boa noite, Evandro Obrigada, líder Obrigada, líder Obrigada, líder Obrigada, líder Obrigada, líder Obrigada, líder Obrigada, Bilopi Obrigada, Bilopi Obrigada, líder Obrigada, líder Obrigada, líder Obrigada, líder Boa noite 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 Obrigada, Oliveira Obrigada, Cofilde Obrigada, Lideira Obrigada, Luiz Obrigada, Imperador Dá uma dor na minha perna aqui agora Obrigada, Lideira Obrigada, Luiz Obrigada, Imperador Obrigada, Lideira Obrigada, Luiz Obrigada, Luiz Obrigada, Lideira Obrigada, Oliveira Obrigada, Cofilde Obrigada, Luiz Obrigada, Luiz Obrigada, Luiz Oi, Fernando Obrigada, líder Obrigada, líder Obrigada, Leonardo Obrigada, Antonio Bilob, você entrou, eu nem falei com você Obrigada, Lê Obrigada Como é que você tá, Bilob? Voltou a internet? Obrigada, Lê Normal sim, graças a Deus Coisa boa, agora você pode ficar aqui vendo minha live, hein Obrigada, Oliveira Obrigada Oi, Val Boa noite, Fernandes Obrigada, Bilob Oi, Dr. Chefinho Obrigada, Mago Tô pronta Obrigada, Bilob Obrigada, Lê Lineker Nossa, eu tinha um colega da escola que se chamava Lineker Eu nunca vi esse nome Oi, Vitor, tudo bem? Tá, com a adicção em dia geralmente erram De primeira Obrigada, Neto É que como eu tinha um colega com esse nome, eu lembro Tipo, era ele na chamada Lineker, depois eu Meu nome também, é difícil de falar Aí você me... Oi, Ailton Obrigada, Mago Obrigada, Mago Oi, Tim Obrigada, Leandro Tá, entendi Três da manhã me chamando Obrigada, Cowboy Obrigada, Cowboy Obrigada, Cowboy Eu sei que validou meu PK, né, Silencio Muito obrigada, eu lembro, hein É mais uma da terapia Tem café Toca aqui Ah, o Henrique Freitas, peraí Obrigada, Oliveira Obrigada, Oliveira Sim, Bilove Sim, Bilove Eu tive PK Seis horas Ai, que delícia Obrigada, obrigada, Oliveira Obrigada, nem me falou nada Você tava sumindo, Bilove Senão eu tinha falado Eu fiquei sem chamar ninguém, sabe No fim, uma pessoa aleatória que apareceu me deu ponto Mas, já que você falou Na próxima vez eu chamo Amanhã eu vou ter de novo Eu vou te chamar, hein Obrigada, Biel Oi, Dê Obrigada, Biel Eu acho que meu PK amanhã é às nove da noite Mas eu confirmo contigo Oi, Dê Tudo bem comigo? E com você? Eu quero Eu vou Obrigada, Oliveira Que bom que você tá bem Obrigada, Oliveira Obrigada, Biel Obrigada, Oliveira Obrigada, Oliveira Luan Eu tenho 25 anos Obrigada, Oliveira Obrigada, meu bem Obrigada, líder Obrigada, Oliveira Obrigada, Oliveira Obrigada, Oliveira Se concentra mais mulher fazendo o que você mais gosta Vai, 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 joga a bunda como resposta Vai, 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 joga a bunda como resposta Vai, vai, joga a bunda como resposta Obrigada, gente, obrigada, Oliveira Assim que você se amarra Deixa eu tocar pra você Igual eu toco guitarra Assim que você se amarra Obrigada, Clenilson Obrigada, Biel Obrigada, Oliveira Obrigada, Líder Obrigada, Skullfield Obrigada, Líder Obrigada, Biel Obrigada, Líder Obrigada, Líder Obrigada, Líder Obrigada, Líder Obrigada, Líder Outra música aqui pra dançar Olha lá jogador, sou gremista, mas esse primeiro ficou ainda você Paulo, obrigada, mas eu também sou gremista Bota na sequência das bravas, tá ligado? Aí, bota na sequência das bravas Obrigada, Biel Uma sentada daquela nervosa Obrigada, Adela Peguei você, foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Obrigada, Oliveira Obrigada, Oliveira Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda Sensacional Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta Essa é a obra De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda Sensacional Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta Essa é a obra De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda Sensacional Obrigada, Luiz Obrigada, meu bem Oi, Flávio Obrigada, B12 Paula falou que só tem permissão pra ver sua live na Bico É isso aí, Pio É só as nossas As nossas são as melhores As nossas são as melhores Oi, de bobeira Obrigada, Jacir Boa noite Boa noite, Zonic Tô aqui olhando Obrigada, Zonic Obrigada, Phil Obrigada, Phil Só no talento da Dama de Vermelho Eu acho bom você não me dizer nada Falando nesse faquear todo hoje Eu acho bom você não me dizer nada Porque se você realmente estivesse trabalhando Você me dava satisfação Você não sabe nem mentir, otário Você não sabe nem mentir Nossa, essa é muito boa de dançar Obrigada, Oliveira Obrigada, líder Obrigada, Rayo Obrigada, meu bem Obrigada, Oliveira Obrigada, investigador Oi, Cléber Obrigada, Biel Obrigada, líder Eu acho bom você não me dizer nada Falando nesse faquear todo hoje Eu acho bom você não me dizer nada Porque se você realmente estivesse trabalhando Você me dava satisfação Você não sabe nem mentir, otário Você não sabe nem mentir Rola, roxa Obrigada, líder Obrigada, líder Obrigada, líder Obrigada, líder Obrigada, líder Ela joga você não te liga Ela joga a cena Ela joga a cena C intense Ela joga a cena